Queria perguntar pra você, farofa e maionese a gente só deve comer em casa mesmo? Ou na rua você pode comer uma farofa e uma maionese? Ou é arriscado? Não, farofa pode. A sensação que a gente olha pra uma farofa na rua assim, vai jogar qualquer coisa ali, já pensou nisso? Você vai jogar jeans. Moeu e colocou. Na farofa, gente. Nunca pensou sobre isso? Eu tenho um pouco de receita. Mas aqui, Lorena vai o quê? Vai ensinar a fazer uma farofa maravilhosa e segura. Você vai fazer na sua casa. Fácil. E criativa, que pode usar como base pra outras coisas também. E aí, Lorena, hoje a gente vai fazer uma farofa que pode ser utilizada pra festas, você vai dar essa variação pra gente, ou uma farofa num dia... Pro cotidiano. Pro cotidiano. É isso, a ideia é essa, é usar uma base e a gente conseguir variar pra justamente a alimentação não cair na rotina. Iba, eu tô ansiosa e já tô com fome. Então fica com a gente até o final pra você descobrir como faz essa farofa dos sonhos e segura. Gente, eles podem moer isso aqui e botar na farofa, entendeu? Eu fico tranquila, gente. Só como a farofa da Lorena mesmo. A farofa de casa, uma farofa segura, né? O peru de casa também é bom. Temos o vídeo do peru. É mais seguro, pró-segurança da farofa e do peru. Molhadinho. O Ministério da Saúde adverte. Comer farofa e peru em casa é mais seguro e faz bem à saúde. Bom, vou fazer uma farofa festiva também, então... Ela não poderia ser tão básica como uma farofa do dia a dia. Vou colocar algumas coisas aqui, vou incrementar. Mas você pode dar o seu toque especial, tirar, colocar, variar algumas coisas, tá? Eu vou começar aquecendo essa frigideira com azeite. Eu vou fazer uma farofa. A base dela é de mandioca e milho. Então são farinhas mais secas, então eu preciso ter um pouco mais de gordura, tá? Senão fica muito seca e a gente não consegue consumir. Tô usando a cebola roxa cortada em tirinha. Aí você pode usar meia cebola. Não precisa ser roxa também não, tá? Eu porque eu gosto mais da roxa. Mas fica a seu critério. Se não encontrar, não tem problema. E aí a cebola já contém açúcares naturais. Como eu quero diminuir, eu quero fazer uma coisa mais saudável, eu vou deixar ela caramelizando aqui sozinha. Ah, Lorena, eu não tenho tempo. Eu gosto de adicionar um pouquinho de melado, um pouquinho de shoyu pra poder acelerar esse processo. Um pouquinho de balsamiro que não tem problema nenhum. Só que dá pra fazer sem adicionar coisas. É só você ter um pouquinho só de paciência. Controlar o fogo que ela vai começar a caramelizar, tá? Eu vou deixar um pouco mais alto agora. Quando ele começar a pegar, eu vou diminuir e vou mexendo de vez em quando. A quantidade de azeite. Eu não vou usar manteiga nessa receita porque a gente tá usando já na ave. Fica livre pra você escolher a gordura que você quiser. Aqui eu vou usar cúrcuma, tá? Pra deixar ela mais amarela. E a gente colocar um pouco de nutriente também nessa farofa. Porque eu acho que é importante a gente sempre estar agregando alguma coisa, né? Um alimento mais funcional nas nossas receitas, tá? Então ela vai começar a ficar transparente. E é isso. E casa de ferreiro, espeto de pau, isso não vale pra você? Tipo, você... Vale, vale pra gente também. Assim, o namorado pede, faz uma comida pra mim, você já fica sem paciência. Fala aqui, consegui algo. É nível de relacionamento. É geralmente que dá uma impressionada, né? No início do relacionamento. Não, depois até eu continuo. Mas assim, graças a Deus, ele entende que é meio corrido. Sim. E aí, às vezes, eu falo, cara, se eu for fazer alguma coisa, eu não vou ter o tempo, às vezes, de ficar junto. Se não, a gente perde um negócio hoje. Mas na próxima semana, a gente vai junto ao mercado, faz aquele programa. E você é mais exigente, óbvio, né? Tipo, não é qualquer aplicativo... Não, eu já sei em alguns lugares que eu gosto de pedir. Mas pra cozinha, eu gosto de que uma comida é bem feita. Independente de aonde seja. Um restaurante, lugar. Ela tem que ser gostosa. Mas, de uma forma geral, eu sou bem tranquila com isso, assim. Eu gosto de uma comida bem feita. E a família abusa? Imagina uma Lorena na família, a Cirne. Ah, Lorena, até lá sábado, fazia uma qualquer coisa. Não, mas amigas ficam assim. Pra mim, você não faz. Eu falo, cara, mas semana que vem. Não, porque eu só vejo você fazendo lá na casa das pessoas, dos clientes. Aí a minha mãe começa a printar. Quero esse. Mãe, se eu for fazer tudo, não vou conseguir. Não, esse aqui, tá na fila, primeiro. Ah, esse também quero, manda pra mim. É todos assim, ela comenta. Esse também quero, pode anotar. Eu, tá bom. Vou fazer. E o legal é que essa cebola caramelizada, você pode deixar num potinho ali na geladeira, tá? Então você pode fazer uma quantidade maior, mas ela demora uns 20 minutos. Aí você deixa e pode comer no sanduíche, hambúrgueres. Então ela é bem versátil, tá? É, vou colocar um pouco de alho poró, já tá ficadinho também. Tô achando que a gente vai jantar farofa. Gente, quem não gosta de azeitona, fica livre, tá? Eu entendo vocês. Não gostava. Hoje tolero em várias preparações, mas era algo que eu não tolerava. Já super me acostumei. Aí o que eu vou fazer? Eu vou reservar essa parte e vou torrar a farofinha. Aí eu vou colocar um pouquinho mais de azeite e vou torrar a farofa. Bom, eu coloquei mais um pouquinho de azeite. Já retirei ali a cebola caramelizada com alho poró e azeitona pra poder liberar esses aromas. E agora eu vou colocar essa farinha que é de milho flocada. Não tem problema que isso é uma forma de você ter outra farofa em casa, mas pode ser farofa de mandioca normal. Essa aqui é uma farofa de biju flocada, tá? Em vários mercados já tem uma farofa mais crocante. Você pode fazer só dela ou só de milho também não tem problema nenhum. Eu tô fazendo a mistura das duas. São ingredientes brasileiros, também fica bem gostoso. E aqui nada mais do que o processo natural e normal de torrar essa farofa. Aí mexendo sempre. E aí depois que eu tiver torradinha, eu volto com esses ingredientes. Eu coloco a pimenta e o toque do chefe ou da chefe, que vai ser o maracujá. Mas se você quiser usar em época de festa, de fim de ano, páscoa ou outras datas comemorativas, você pode colocar pra quem gostar frutas secas, castanhas, também fica bem legal, fica colorido. E aí você pode brincar com essas frutas, né? Então a gente tem damasco que é amarelo, tem tâmara que é escuro. Então você pode fazer uma farofa festiva também de outras formas. Aqui eu tenho uma colher cheia de cúrcuma em pó que é uma raiz. E aí conforme ela vai aquecendo junto com a farofa, vai mudando a tonalidade. Aí eu provo, se precisar, eu vou ajustar o sabor também. Então ela vai ficar bem amarelinha, vai ficar bem bonita. Bom, eu vou provando e vou colocando um pouquinho de azeite assim nas bordinhas pra deixar essa farofa um pouquinho mais úmida. Como a gente tem uma quantidade significativa, vou colocando a fio e vou misturando, tá? Pra não ficar muito ressecada. Não precisa sair encharcando a farofa não. Pode ir devagarzinho. Bom, aqui já tá bem... Olha como ela ficou amarela. Bem douradinha. Tá crocante. Sempre mexendo no fundo pra não deixar queimar. Então a gente joga de baixo pra cima, movimentos circulares. Agora eu vou acrescentar de volta essa base que eu já tinha preparado. De cebola com azeitona e alho poró. Ah, eu não tenho alho poró. Não tem problema. Você pode usar alho, pode usar cebola branca. Sem problema nenhum, tá? E o legal é que a cebola também vai trazer essa umidade. Então a gente não precisa acrescentar tanto azeite. Porque ela já foi com azeite na hora do preparo dela. Então isso é importante a gente sempre tá frisando e falando, né? Porque pode passar desapercebido. E quem quiser também pode usar azeitona verde. Use o que você tem na sua casa. Eu vou colocar pimenta dedo de moça picadinha, assim, semente. Aqui eu tenho meia. Vai dar uma corzinha, vai dar uma picância. Bem gostosa, mas quem quiser pode usar mais. Já que eu não vou arriscar, né? Com a família. Então eu vou colocar aqui só um pouquinho. Vai dar uma corzinha também. Vai ficar bem bonitinha. Ó, eu poderia parar aqui. Eu estaria uma delícia. Mas eu vou dar um toquezinho. Vou colocar maracujá. Na verdade vai ser um prato que a pessoa vai comer e vai falar tem alguma coisa diferente. Que eu não sei o que que é. Pode experimentar. Pode, chefe? Pode. Pera aí. Eu vou pegar aqui. Vou roubar com um azeite. Então, Ana... Faz uma pimentinha. Hum... Então... Tá sujo? Gente, pelo amor de Deus. Eu vou ter que encerrar esse vídeo. Eu vou jantar farofa hoje, tá? Melhor farofa da vida. Se você fizer a farofa maravilhosa da Lorena, por favor, deixa aqui nos comentários se você usou alguma dica que ela deu sobre variação, não é mesmo? Isso é legal. Conta pra gente. Tchau. 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 Obrigado.